O último dia 27 de março marcou um ano do falecimento do jornalista Paulo Stein. Com passagens por vários anos na transmissão do carnaval, principalmente pela extinta Rede Manchete, ele ficou marcado como um dos principais, se não o principal, narrador dos desfiles na Marquês de Sapucaí. O Ouro de Tolo reuniu alguns dos nomes do jornalismo carnavalesco atual para relembrar este ícone, também do jornalismo esportivo, e relembrar também algumas das passagens dele, como a marcante dupla com o Fernando Pamplona, por exemplo. Oi, amigos, tudo bem? Pois é, rapaz, um ano da morte do meu querido amigo Paulo Stein, que coisa, hein? Como o tempo passa rápido. E é sempre bom falar desse querido amigo que deixou pra gente. Quando eu digo pra gente, pra todos nós que gostamos do carnaval e gostamos também do esporte, ele representou um legado bastante importante pra gente, né? Porque através das suas transmissões na TV, e pra quem tem um pouquinho de mais idade, até na própria rádio, ele trabalhou pra Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, que traz pra gente uma lembrança muito boa e um aprendizado maravilhoso de como a gente tem que proceder na manutenção desse legado, né? E eu ainda tive uma sorte danada, que foi me tornar amigo pessoal do Paulo Stein. Isso aconteceu ali ainda no começo dos anos 2000, quando eu passei a trabalhar com a filha dele, a Natasha, que é mais do que uma simples colega, hoje em dia eu a chamo de irmã. E não é nenhum exagero, porque o Paulo me acolheu como se fosse um filho dele, falávamos direto, ele me dava muitas dicas pra como eu deveria proceder na minha profissão. Aliás, eu até conto aqui uma história, eu comando hoje um programa de rádio, na Roquete Pinto, aqui do Rio de Janeiro, e ele foi uma espécie de mentor pra mim nesse sentido, assim como o Luiz Ribeiro, também recentemente falecido, grande homem do rádio brasileiro. Mas o Paulo, ele me ligava a todo momento, me dando dica, me dando puxão de orelha, bons puxões de orelha, a fim de que eu melhorasse cada vez mais. Enfim, pena que o destino acabou tirando ele tão cedo da gente, né? Infelizmente, ele foi uma das tantas vítimas da Covid-19, mas como eu sou kardecista, eu não acredito em morte pela morte, eu acredito sim numa mudança de status da vida, e essa mudança pro Paulo Stein houve, e ele tá, de certa forma, acompanhando e cuidando da gente, eu fico feliz, porque a gente sabe que tem lá um grande ponto de inspiração em algum lugar do além, que nos enche de orgulho, nos enche de alegria, e aquela saudade triste, que tomava conta de nós há um ano, hoje é uma saudade bonita, uma saudade de nostalgia, uma saudade de coisas boas, que o Paulo Stein deu pra todos nós, tanto amantes do futebol, quanto amantes do carnaval, ele tricolor e mangueirense, que é, continua certamente do nosso lado. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Vendo nota por nota, todo aquele clima, na frente estava a União da Ilha, na frente esteve a São Clemente, na frente esteve o Salgueiro, enfim, foi uma alternância de colocações, até que vira-virou da mocidade, acabou com 10 em todos os quesitos, de todos os jogadores, a verdade é essa, a mocidade acabou vencendo o carnaval, apesar de ter sido penalizada, com uma perda de 5 pontos, por ter superado o tempo na sua dispersão. Até isso é uma história que eu tenho a contar durante o programa. Bom, o debate de hoje, nós temos aqui, à minha direita está Haroldo Costa, aí está Haroldo Costa, comentarista de Carnaval na Rede Manchete, ao lado dele está Albino Pinheiro, aqui pela minha esquerda agora, Mestre Marçal, ao lado de Mestre Marçal está Roberto Barreira, e depois de Roberto Barreira está Fernando Pamplona. Aí estão os nossos comentaristas, vamos começar então analisando. Olá, amigos do Ouro de Tolo, neste dia 27 de março, completa-se o primeiro aniversário de falecimento do Paulo Stein, narrador que marcou época nas transmissões do Carnaval do Rio de Janeiro, principalmente pela TV Manchete, ele teve uma rápida impulsão na cena inteira do grupo de acesso, mas o Paulo Stein realmente ficou marcado pela brilhante trajetória como narrador do Carnaval na TV Manchete. Inclusive, sobretudo pela primeira transmissão da TV Manchete em 1984, na abertura do sambódromo, Manchete teve uma audiência absurda, e só ela transmitiu aquele desfile, e o Paulo foi responsável por montar toda a estrutura de transmissão da TV Manchete, além de narrar os desfiles. O Paulo conheci na época de Sport TV, nós tínhamos uma boa amizade lá na Sport TV, nós nos encontrávamos constantemente e falamos muito sobre Carnaval, sempre muita resenha sobre a história dos desfiles, sobre a mangueira, que é a escola do coração dele, e a minha também, e ele deu uma entrevista aqui para o Ouro de Tolo em 2014, uma entrevista muito marcante, em que ele revelou todos os bastidores, das transmissões da Manchete, a sua trajetória no Carnaval, amizade principalmente com o Fernando Pamplona, que era talvez o principal comentarista da TV Manchete, e já conhecia o Fernando, literalmente, de outros Carnavais, então foi uma entrevista muito marcante no Ouro de Tolo, ainda está lá no arquivo do site, se vocês puderem dar uma procurada lá. Então o Paulo, lamentavelmente, faleceu há um ano, em decorrência da Covid, então ele deixou um grande legado na cobertura dos desfiles da escola de samba, e nós que ficamos aqui, tentamos aí sempre levar o seu legado, ele que realmente ensinou muita coisa para essas jovens gerações, inclusive para mim, numa transmissão de Mundial de Endurança, que nós fizemos juntos no Sport TV, ele disse uma frase muito marcante, e é com ela que eu vou encerrar esse depoimento, o microfone é sempre seu amigo. Valeu, Paulo, estamos com saudade de você. O carro começou a queimar. Morgana Toimo, olha só, presta atenção, me diz como é que está a dispersão da escola, parou? Olha, parou completamente, o carro está começando a explodir. Olha, faltam... Ele parou, parou, a escola parou porque ninguém consegue passar, está passando um fio, uma fila de gente lá atrás. Ô, Morgana, sabe o que é o seguinte? Eu estou te fazendo essa pergunta, porque faltam menos de oito minutos para terminar o tempo limite do desfile da escola. Falta muita escola, a bateria está presa ainda no seu corpo. Isso, falta, falta, tem carro. Eu acho que ela vai perder pontos. Ela vai perder pontos no tempo, porque tem um carro preso aqui na entrada da poliose, esse carro não tem como passar, porque o carro que pegou o corpo, ele... Nesse momento, nesse momento, está entrando um carro do corpo de bombeiro no meio do desfile da escola. Em frente à bateria, aí está o carro. Aí está o carro, vai se dirigir pelo meio da escola. A escola começa a ser apunilada, imprensada, para que o carro do corpo de bombeiro com o carro pinto, possa dar socorro aos extintores insuficientes na Praça da Polteose para apagar as chamas. Morgana, cuidado, está forte, o calor, a gente tem informação daqui, se posiciona, que o carro está saindo para cima de onde vocês estão. Oi, Paulo, eu não te ouvi, desculpe, eu não te ouvi. Cuidado com o carro. Vai agora um segundo carro, pipa para ir, se posiciona com calma com a câmera da Rede Manchete, que está aí junto com você, porque os carros estão indo para ir exatamente no local, estão espremendo toda a escola. Existe até um certo pânico por parte dos integrantes que estão deixando a pista por baixo, da Torre de Televisão. Alô, querido povo do blog Uro de Tolo, aqui Marco Marcel, do site Samba Rio. É sempre muito bacana e gratificante a gente homenagear Paulo Stein, tudo aquilo que ele representou para nós, do samba e também dos esportes. Nunca imaginávamos que faríamos a última e derradeira entrevista com o Paulo Stein. ele muito bem de saúde aparentemente no dia 22 de fevereiro de 2021, que foi o nosso papo com ele, exatamente um mês e cinco dias antes de sua partida que pegou a todos de surpresa. E o Paulo Stein meio que estava querendo falar com os veículos naquela oportunidade. Ele chegou a quase participar de uma live do site Carnavalesco e falou com um canal esportivo. Ele deu aquela declaração naquela oportunidade que repercutiu sobre ele ter sido demitido da Globo porque estava acima do peso. Aí ele falou conosco nessa noite memorável 22 de fevereiro, que eu nunca vou me esquecer a data, e o Paulo Stein aparentemente estava bem. Falou sobre os bastidores da manchete, das transmissões esportivas, comentou sobre João Saldanha. Ele, acima de tudo, fez questão de frisar mais de uma vez que ele fazia questão de passar tudo aquilo que ele vivenciou para os mais jovens, que ele não queria levar só com ele tudo aquilo que ele aprendeu. Ele queria passar as informações, tudo aquilo que ele teve de bom no jornalismo para aqueles que queriam acompanhar, saber mais dele. Então, o Paulo Stein estava querendo que o pessoal conhecesse um pouco mais sobre tudo aquilo que ele representou. O Paulo Stein está em uma humildade, topou fazer a live conosco na hora, perguntou como estava a audiência, se foi bacana assim que terminou, liberou o áudio para que a gente pudesse usar como podcast depois no nosso canal, nas plataformas digitais. Enfim, nunca pensei que nós do Samba Rio teríamos essa honra de fazermos a última e derradeira entrevista com o Paulo Stein. É isso aí, pessoal do blog Ouro de Tolo, forte abraço para todo mundo, Pedro Migão, Fred Sabino, parabéns pelo canal que está cada vez fazendo muito mais sucesso. É isso aí, Marco Marcelo do Samba Rio, sambarriocarnaval.com, canal no YouTube, é youtube.com barra sambarriossite. Um grande abraço para toda a audiência do blog Ouro de Tolo. Olha, falar do Paulo Stein é como mexer num baú de memórias afetivas com relação ao esporte e principalmente ao carnaval. Porque foi maravilhoso o período em que ele ancorou as transmissões da TV Manchete e do outro lado da emissora concorrente Fernando Van Lutti na TV Globo. E foi um período de transmissões históricas do carnaval. Especialmente em 84. A Manchete recém-chegada fez 84 horas de transmissão. Era o slogan da Rede Manchete. Rede Manchete 84 horas no ar com os dois desfiles do domingo da segunda-feira, com o desfile do grupo de acesso, com o super campeonato, bangueira super campeã. Foi um momento inesquecível da televisão. Histórico, porque a Manchete chegou chegando, roubando a audiência da TV Globo, dando uma surra na Globo, que voltou a fazer o carnaval em 85. E aí foi o embate, Van Lutti versus Paulo Stein pela audiência. E a transmissão da Manchete era pautada pela excelência, basicamente porque o Paulo, além de ser um âncora formidável, amplo conhecedor de carnaval e manguerense, isso a gente foi descobrindo com o tempo, o Paulo era cercado de uma equipe formidável. Fernando Pamplona, Haroldo Costa, José Carlos Diego, Roberto Barreira, você tinha analistas, historiadores, cenógrafos, gente do carnaval e João Saldanha. E João Saldanha, portelense, apaixonado pelo Rio de Janeiro, pela nossa cultura, o grande técnico das feras do Saldanha, treinador do Botafogo em 57, um apaixonado pela festa popular, Maria Augusta, Bete Carvalho, Mestre Marçal e tantos outros que por lá passaram nos microfones da Manchete, Sérgio Cabral, Albino Pinheiro, a gente vai lembrando os nomes, fora os repórteres, enfim, Adelson Alves e tantos outros nomes. A TV Manchete marcou uma época e o Paulo Stein na ancoragem também. Eu acho que, além da questão do carnaval, que eu acho que prevalece pela nossa memória afetiva, não tem como não lembrar do Paulo narrando o gol do Maurício no título do Botafogo em 89, no ano que a Manchete comprou o Campeonato Carioca e incontáveis outras transmissões. E eu tive o prazer de dividir por um curto período, é verdade, a redação do Sport TV lá por 2012, acho, e algumas transmissões até com ele. E aí, é claro que você olha para aquele sujeito do teu lado e você não esconde a alegria de trabalhar com o cara como Paulo Stein. Então, para mim, foi um motivo de orgulho ter podido, ainda que por pouco tempo, dividir as memórias dele, conseguir resencar sobre o Carnaval um pouquinho com ele e depois rever as transmissões fantásticas, inclusive aquele momento da Mangueira em que ele, desesperado, e o Fernando Pamplona, porra, não sei o que, o Fernando Pamplona, puto da vida, que era um desfilaço da Mangueira e deu a louca no barro. Grande Carnaval da Manga que podia ter brigado pelo Carnaval de 1990 com a mocidade independente de Padre Miguel e isso não foi possível. Mas, enfim, fica a memória e a história e a saudade de Paulo Stein, que nos deixou há exato um ano, há exato um ano, 365 dias sem ele, e também há poucos dias desse insólito Carnaval de Abril, mas que seja o Carnaval da Redenção, que é um Carnaval de grandes enredos, de grandes sambas, que seja um Carnaval que a gente possa desfrutar e que a Imperatriz Opordinense possa voltar a figurar entre as grandes escolas do Carnaval do Rio de Janeiro. Saudade, Paulo Stein. Obrigado por tudo. Está super, super apertado o tempo do desfile da Mangueira. Vamos torcer junto na manchete. Vamos lá, Verde Rosa. Samba no pé, mais rápido. Olha a preocupação do Corvão. Será que dá? Será que dá? Você acredita? Não? Vamos ver, vai dar. Agora, Paulo Stein, parabéns para tua Mangueira, viu? Realmente deu um nó na garganta, sabe? Teve o melhor destaque que eu já vi no Carnaval. Sabe? Teve os melhores fascistas, teve a melhor fantasia, sabe? Teve a melhor harmonia. Demais, Mangueira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí. Não é para deixar ninguém fazer terrorismo, não, mas são três minutos e meio para ela sair e ela está empacada em frente ao box da bateria. O ideal da liberdade que não soube toda mentira que é mais pior é a estalagem a cara O ideal da liberdade você vê aí o povão está sambando mas está preocupado vamos lá, escola, vamos lá. Três minutos para mim não vai dar três minutos a Mangueira perde cinco pontos isso se a comissão conseguir nada você confere com o nosso Mondaine a contagem regressiva para a Mangueira sair da pista ah gente vamos lá que vai dar vamos lá senhor Límpia estourou estourou Paulinho estourou maravilhosamente bem não vou ladigar minha carteira não agora eu não vou comentar mais porra nenhuma não merda não deu